Fala galerinha, vou fazer um bike check da minha atual bike aí Quadrinho Hupp Whistler, acho que é 2015 esse modelo aí Suspensãozinha Dirt Mesinha Mobi E guidão da Zoom Frenho hidráulico da Shimano Não vou saber o modelo aqui, mas põe na descrição aí Pedalzinho Pro X Pé de vela, o Deori Por enquanto tá com marcha, que eu uso ela pra dar um rolezinho até o trabalho Então tá com o Shimanozinho básico, cinza indexado E um trocador Altos Os aros são Markov E os pneuzinho Comprei lá fora O Tabletop da Schwalbe Beleza? É isso aí O Tabletop da Schwalbe